Você sabia que a dança de salão já está sendo considerada esporte? Já existe até uma federação aqui com sede em Paguatinga. Veja só. De repente você teve um dia cansado, um dia muito estressado. Que tal aliviar as tensões? Eu recomendo o esporte que comece a fazer diferença aqui na capital do país. A dança de salão. Ritmo não falta. Tem mu, scow, tripolero, gêns e outros. A timidez faz parte, mas com o tempo ela vai embora. O importante é cair no clima, mesmo com a falta de jeito. As aulas são ensinadas pelos professores Cleberton e Rosilene. Um comanda a dança do ventre e espanja sensualidade. O outro se veste rigor e dita ritmos variados. E quando se encontram na pista, dançou a parte. Para muitos a dificuldade é entender que a dança de salão é esporte. Mas a evolução é tanta que nem a Olimpíada escapou. A dança de salão já é esporte em 53 países, já é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, pelo senhor João Antônio Samaranchi, Gilberto Filipe. E dentro do Brasil nós somos a primeira federação encarregada de trazer a dança como esporte aqui para o país. A dança de salão contagia o público diferenciado, desde a pequena Juliana, de dois anos, até os da terceira idade. Outra característica da dança é a solução de problemas, como foi o caso de Maria Rocha, que sofria de solidão. Depois da prática da dança, tudo mudou. Eu consegui me soltar, me relacionar com as pessoas e me comunicar mais. Melhorei também do estresse, tinha um problema de lesões, de esposa repetitiva. E eu melhorei bastante, estou me sentindo em relacionamento com a tonilidade, amigos, trabalho. E é legal demais estar. Dilney e Dina vieram de Minas Gerais e estavam com dificuldades de entrosamento com o brasiliense. Mas a dança de salão foi a ponte da solução. E a forma que nós encontramos foi através da dança de salão. Porque aqui a gente faz amigos, se entrosa com a sociedade. E nós viemos aqui, eu, ela, que é minha esposa, e meus filhos também vêm fazer dança de salão. Além do entrosamento familiar, a gente se entrosa também com outras pessoas, com outras famílias. E nós fizemos um bom grupo de amigos. A gente, depois do trabalho, a gente tirou uma hora para dançar. E nessa hora a gente compartilha de muitas coisas. Dia de aula é uma festa. Rosas nas mãos, eles mostram alegria. E sobra até tempo para descontrair. E até mesmo recitar poemas. Resentir a alegria, viver com alegria e liberar a energia. Isso faz parte de uma campanha que a Federação de Dança de Salão do DF está promovendo contra a violência. Além de projetos sociais, a entidade está crescendo. É a primeira Federação do Brasil na dança de salão. Bom, nós da Federação estamos procurando inscritos, profissionais na área de dança, para a solidariedade integrada na Federação, para formar grupos de dança, para a gente formar grupos de dança, para formar grupos de dança, para formar grupos de dança. Dançar é encontrar a possibilidade de aprender a linguagem corporal. É renascer antigos desejos. E por incrível que pareça, praticar esporte. Agora, por que escolher dança de salão? Uma confissão necessária. Na verdade, todos os lugares têm. E todos os lugares precisam ser dançados dançados de salão. E é uma rapida, uma terapia isso aqui também para mim. Está vendo, né? É o público que está dizendo. Então vale a pena. Vem dançar também. Vem dançar também. Quem quiser entrar em contato com a Federação, basta ligar no número 351-6288.